ontem, pois é, porque tá chegando o Enem, né? Tá faltando menos de dois meses. E aí os candidatos, ó, reforçam aí o estudo na revisão do conteúdo pra se dar bem na prova, né? Olha, gente, criar um cronograma de estudos pode ajudar muito nessa reta final. Quem vai mostrar pra gente é ela de novo. Vanessa Braz. A rotina desses alunos não é nada fácil. Eles se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. Um momento decisivo na vida deles. Este ano o Enem vai acontecer nos dias 4 e 11 de novembro. São mais de 5,5 milhões de inscritos que terão o desafio de responder 90 questões por dia de prova, mais a redação. São quatro áreas de conhecimento que vão exigir disciplina e dedicação dos alunos. Mariane Viana tem 17 anos e quer passar em medicina. Além de estudar o terceiro ano do Ensino Médio pela manhã, à tarde ela reforça os estudos. Você tem que focar em não se distrair e aumentar o seu ritmo de estudos devagarinho ao longo do ano. Para manter o foco, essa coordenadora pedagógica explica que é importante manter um cronograma de estudos. O cronograma é muito importante, porque o adolescente tende a se perder. Então é preciso ter esse cronograma, de preferência está escrito, pregado na parede, num quadro de aviso, não importa, mas que ele possa visualizar. Por que esse cronograma? Porque aí ele vai ter aquela rotina, ele não vai sofrer a tentação de ficar mais tempo numa disciplina que ele tenha um grau maior de dificuldade ou mais tempo numa disciplina que ele goste mais. Lucas mantém essa disciplina, mas em casa conta com uma professora particular. Faz exercício para dar aquela pincelada final, para chegar na revisão e a gente está preparado para fazer uma boa prova no Enem. E para alcançar o objetivo, o apoio familiar é importante, assim como o pensamento positivo. Eu estou preparado, porque eu venho estudando com uma frequência muito boa e eu tenho certeza que eu vou fazer uma prova maravilhosa. Esse é o primeiro passo, pensamento positivo e as dicas maravilhosas, viu, da reportagem da Vanessa. Se você quiser rever, aí você vai acessar o nosso portal T5 para rever essa reportagem. Tem que ir para o intervalo? Então vamos lá, intervalo, mas é bem rapidinho, um minutinho só, só o tempo do café e eu volto já.